Olá galerinha do YouTube, olha eu aqui de novo, se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos e criadora do curso Ateliê do Crochê também. Meus amores, como vocês têm visto aí, vocês acompanharam, terminei a minha mega encomenda de 200 panos, né? E como já havia falado nos dois últimos vídeos, eu tive mais uma encomenda de 200 panos e eu vim trazer mais essa produção pra você. Mas antes de tudo, vou pedir pra você do outro lado, se inscrever no canal e deixar o sininho ativado pra não perder nenhuma notificação. Cada vez que tiver novidade aqui no canal, você será notificado, tá bom? E já de cara, já vou falar pra você vir aprender crochê comigo no meu curso Ateliê do Crochê. Olha, tem peças maravilhosas, se você quer se encantar com este mundo maravilhoso, quer desvendar pontos maravilhosos aí na arte do crochê, eu te convido a conhecer o meu curso, primeiro curso online Ateliê do Crochê. O link está na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário, tá bom? Chegando lá, você informa que você assistiu este vídeo aqui e pega o seu desconto, viu? Chora mesmo lá um pouquinho, que tem uns meninos, meninos maravilhosos que vão te atender e vão conceder um desconto bacana pra você. Diz que você viu o curso aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Meus amores, como vocês sabem, graças a Deus, graças a Deus mesmo, né? A crocheteira gosta, a empreendedora ama quando nós conseguimos vender bem as nossas peças, né? Você que tá do outro lado, sabe muito bem o que eu tô falando, né? Se você é empreendedora assim como eu, você sabe que a gente fica com o peito, ó, cheio quando nós estamos vendendo bem. Graças a Deus eu estou vendendo bem os meus panos de prato. E por isso eu venho trazendo pra vocês os meus jogos de produção, os meus paninhos prontos pra te mostrar e te inspirar, tá? Ah, Leila, eu não tô conseguindo agora. Não desanima, vai fazendo, vai fazendo, que daqui a pouco eu só vendo, ó, deslancha assim e você fica alegre e sorrindo à toa. Eu vou trazer esta produção de 200 panos de novo. Eu vou trazer novamente 10 em 10 panos, tá? Porque aí eu ia trazer de 20 em 20, mas o que acontece? Eu tenho outras peças pra fazer, outras encomendas também, né? Outras alas, outros projetos também. Então, fica complicado pra mim eu trazer de 20 em 20, né? Os dedinhos aqui não acompanham o pensamento, o raciocínio. Então, a gente vai fazendo como a gente consegue fazer, começar a caminhar. Pra não dar o passo além da perna e depois tropeçar, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou trazer de 10 em 10, mas eu vou trazer 2 bicos diferentes. Da última produção, eu trouxe 1 bico a cada 10 panos. Dessa vez, eu vou trazer 2 bicos diferentes. Serão 10 tampas diferentes, mas também 2 bicos diferentes. 5 de um bico, 5 de outro também. E pra você se inspirar, pra você crochetar juntamente comigo. E aí, lembrando que todo o passo a passo desses bicos que eu vou trazer pra vocês durante esse que decorrer desses novos vídeos aí, todos tem o passo a passo aqui no canal. Na versão destro e na versão canhoto. Pra você, meu amigo e minha amiga, aprender crochê aqui comigo, tá bom? E quem sabe ter essa arte maravilhosa também como sua profissão. Como uma renda, ou seja, renda extra, ou seja, renda fixa, mas seja sua renda. Trabalhe com o sozinho aí das suas mãos e bora crochetar, né? Hoje eu vou trazer 2 panos pra vocês. Um é de 2 bicos, né? Um só. Um é de carreira única, tá? E o outro é de 2 carreirinhas, tá? Ó, só. Esse aqui é o de 2 carreirinhas. E esse aqui é o de carreira única. Ó, que eu tô dobradinha aqui, deixa eu arrumar. Até aqui, esse aqui é de carreira única, tá bom? Todos tem os passo a passo aí no canal, são bicos fáceis, tá? Porque eu tô trazendo o quê? Esses panos aqui, a minha cliente tá vendendo pra pessoas que vão comprar por dia a dia, tá? Por dia a dia, então. Não posso fazer um bico, é, muito glamuroso, um bico grango demais, que eu vou gastar muito material. Por quê? Porque senão eu não consigo vender por um preço acessível, tá? Porque essa é a minha cliente, ela tá comprando pra revender. Graças a Deus, ela tá revendendo bem, né? Prova que o material aqui, modesta parte, é muito bom. O trabalho é bem feito, né? Então, ela tá vendendo bem. Então, eu tô fazendo pra ela, pra ela revender. Então, como eu já combinei com ela, não vai ser bicos grandes, não. Às vezes, no encomendinho aí, vai ter uns 10, uns 20, com um bico um pouquinho maiorzinho. Mas, todos vão ser bicos menores também, tá bom? Mas, nem é por isso. Menores, assim que eu falo, assim, é pequenos. Mas, não é aquele bico de uma carreirinha só, pequenininho, pequenininho, não. É bicos médios, né? Que nem você vê aqui, ó. Eu acho que dessas minhas produções, o menorzinho é esse que tem, tá? E ele tem aqui dois dedinhos, né? Dois dedos da minha mão, bem folgadinhos, tá? De comprimento aí, de altura. E eu aproveitei também, vou continuar também aproveitando as minhas sobras. Como eu já falei pra vocês, tem muitas sobras de fio aí. E a gente tem que fazer coisas novas e aproveitar, engajar esse material que nós temos aí, né? Então, meus amores, agora eu vou mostrar pra você. Lembrando que o link desse passo a passo, tanto de um quanto do outro, vai estar na descrição deste vídeo aí, tá bom? Vou deixar aí pra você. Bico um, bico dois, você clica lá e bora crochê tá comigo. E também abaixa, continua tendo a playlist com outros bicos maravilhosos pra você se inspirar aí também. E também na descrição, por que não? Por que não vou falar? Também tem o link do meu curso aí, Ateliê do Crochê, que você está convidado, está intimado a conhecer o meu curso. Vai lá, clica no link, vai lá fazer um passeio na página de vendas lá. E se você gostar, você compra e ou dá de presente pra uma pessoa, tá? Os preços estão ótimos, maravilhosos. Ficou muito carinho, muita questão de trazer esse preço acessível pra você também. Tá bom? Então, vou virar minha câmera agora e vou mostrar pra vocês essas peças lindas, esses dez panos lindos aqui. Aí, agora, a dinâmica que nós vamos aqui nos comunicar de um lado com o outro aí, vai ser assim. Você vai falar pra mim, ah, Leila, eu gostei do bico um ou bico dois? O primeiro bico que você trouxe ou o segundo bico que você trouxe, tá bom? Vai falar aí pra mim também, tá bom, meus amores? Lembrando, vai fazer esse bico pelas minhas aulas, marca lá no meu Instagram, que o link está na descrição do vídeo, que eu vou repostar o seu trabalho lá no meu stories. Então, não perde tempo, não deixa pra amanhã não, nem deixa pra depois. Já segue o meu Instagram, já segue o meu Facebook lá, tá bom? E deixa o sininho ativado, porque aqui no canal tem muita coisa bacana pra você aí também, tá bom? Feito com muito amor, carinho, respeito, muita alegria, muito dinamismo aí pra gente aproveitar, ser feliz aí nessa arte maravilhosa do crochê. Não só ser feliz, mas também ter o nosso din-din também, né? Então, vamos lá? Vou virar aqui a câmera e nós vamos lá ver essas belezuras aqui que eu vou trazer pra vocês, ó. Ó, olha as cores. Ó, ó, olha as cores. Ó, olha as cores maravilhosas. Então, ah, lembrando, Leila, eu quero adquirir os seus panos. Continuando do mesmo jeito, meus amores. Meus 10 panos por R$80,00. 10 panos com bico por R$80,00. São 10 estampas diferentes, 10 cores diferentes por R$80,00 mais o frete. Leila, eu quero fazer como essa sua cliente, eu quero comprar pra revender. Não precisa comprar 200 peças como ela tem comprado. Você pode comprar a partir de 30 peças. A partir de 30 peças, o preço já cai pra preço de atacado. Tá bom? No varejo, são 10 peças por R$80,00 mais o frete. Tá certo? O meu WhatsApp vai estar passando aí na tela. Você entra em contato comigo e nós conversamos e você recebe a sua encomenda aí no conforto do seu lado. Tá bom? Então, meus amores, vamos lá? Vira a câmera aí e vem comigo. Vamos ver essas belezuras que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. E, ó, tô com fôlego mesmo, que mais uma encomenda aí de 200 panos. Graças a Deus. Bora lá. E, meus amores, vamos ver os paninhos, ó. Vou separar aqui, ó. Separei pra vocês, ó. Cinco panos de um bico. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. E mais cinco panos. Um, dois, três, quatro, cinco. De outro bico também, tá bom? Vou começar aqui pelo bico de duas carreiras. Esse bico de duas carreiras, ele é múltiplo de três. E é carreiras de ida e volta, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pra você ficar vendo bem aqui a minha produção. Olha só esse lindo aqui. Esse aqui eu fiz no laranja, meus amores. Olha que lindo. Esse aqui é o da Ursinha. Maravilhoso aí. Olha que esse bico. É super fácil de fazer, viu? E rapidinho você confecciona ele. Como eu falei, eu quero trazer bicos rápidos, fáceis e bonitos. Lindos, né? Esse bico também dá pra você aproveitar as sobras de fio. Eu tava com bem pouquinho fio deste rosa aqui, que eu resolvi. Vou lá e fiz a última carreira, tá? A última carreirinha aqui no rosa. Olha como que ficou lindo. Fiz aqui a primeira carreira e o caseado no branco. E fiz a última carreira aqui no rosa. Então, vai dar pra você aproveitar bastante estes bicos também. E fazer bastante com as suas sobrinhas de fio aí. E ficar lindo. Maravilhoso. Olha esse aqui, eu coloquei nesse verde. Olha que verde lindo, meus amores. E olha como combinou perfeito aí com essa gravura aí. Não combinou? Eu amei. Quando terminar o vídeo, eu vou falar pra você de qual... Eu vou escolher sempre dois panos, tá? Um pano do bico 1 e um pano do bico 2. Olha só. Este aqui, no amarelo. Do cachorrinho. Do cachorrinho sapeca. Feliz. Eita, feliz. Igual a dona dele aqui. Todo contente, graças a Deus. Ó, que lindo. Show de bola, né? Este aqui, meus amores, também aproveitei as sobras também. Este aqui só foi um pouquinho o contrário. Porque a linha que estava acabando era o azul royal. Mas, eu percebi, né? Com a experiência aí, a gente vai percebendo. Que dava pra eu fazer o caseado. E também fazer a primeira carreira. Então, eu fiz o caseado e fiz a primeira carreira. A última carreira, ainda tinha outro tom de azul que não estava acabando. Aí, eu coloquei outro tom de azul aqui. Ficou lindo. Amei. Este aqui é o bico 1. É o bico de carreira de ida e volta, tá? Agora, nós vamos para o bico 2. Que é o bico de carreira única. Olha o que no Dalma, tá? Juntamente com o seu amigo gatinho. Eu fiz ele no amarelo. Olha que lindo. Este bico é super fácil de fazer e rapidinho, viu, meus amores? Rapidinho você faz aí. Olha este aqui no lilás da nossa vaquinha aí. Olha que lindo. Que espetáculo que ficou. Você que quer adquirir os meus panos, não esquece, hein? Pode adquirir aí, através do meu WhatsApp. Olha que lindo. Este aqui no verde água. Olha que fofo. Este aqui no azul. Olha que lindo. Do nosso pinguinzinho aí. E o nosso último. Eu fiz aqui no rosa da nossa vaquinha. Eu estou colocando bastante rosa nessa estampa, viu? Estou gostando bastante. Olha que eu não sou nunca chegada rosa, não. Mas eu estou gostando, tá bom? Então, meus amores, você vai falar para mim qual bico que você gostou mais ou qual é o pano que você gostou mais. Eu vou escolher aqui, sempre nas minhas produções, vou escolher dois. Um do bico 1 e um do bico 2, tá bom? E vou mostrar para vocês qual que eu gostei mais. Aí você vai falar aí para mim também. Então, vamos lá? Aqui, desta produção aqui, o que eu gostei mais foi este aqui. Foi o da vaquinha. Vou deixar ele aqui separadinho para você. Esse foi o que eu mais gostei. Foi o da vaquinha. E aqui do bico de ida e volta, o que eu mais gostei foi este aqui, ó. Do fazendeiro. Que eu coloquei o branco e o rosa. Olha só. Foi este aqui. Então, os dois bicos vencedores hoje na minha, modesta opinião aí, foi estes dois aqui. O lilás e o branquinho com rosa, tá? O da vaquinha e o do fazendeirozinho aí, agarrado com o seu bichinho de estimação aí. Eu, estes dois, o que eu amei. Então, meus amores, gostou desta produção? Vai acompanhar? Deixa aí para mim, tá bom? Quero mandar um beijo para todas as meninas que estão acompanhando aí os meus vídeos. Que tem gostado, fica tranquila que vai ter vídeo aula também nessas produções aí, tá? Estou criando bicos novos. Estou repaginando bicos novos aí para você confeccionizar e ter mais ideias aí também, tá certo? Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando aí a saga. Hoje foi 10 de 200, hein? Fica ligadinho que logo, logo vem 20 de 200 aí. E por aí nós vamos aí até completar novamente a nossa mega produção de 200 panos de prato. Lembrando, você, meu amor, que está aí do outro lado, venha conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. O link está aí na descrição do vídeo, tá bom? E o passo a passo dessas belezuras que vocês estão vendo aí, o link também está na descrição do vídeo, tá certo? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!